Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês né motos? Pessoal, eu vou ensinar vocês hoje como regular as válvulas da Titan 125, ensinar uns truques bacanas para vocês aprenderem a fazer regulagem de válvulas dessa moto aqui, tem uns macetes também, é só sair apertando não viu pessoal, eu já ensinei vocês no vídeo anterior como colocar a moto no tempo para poder fazer a regulagem de válvula e agora eu vou ensinar como fazer a regulagem de válvula, primeiramente galera sendo bem sério com vocês, vocês tem que comprar, você que quer começar a mexer com motos, comprar o kitzinho de lâmina de regulagem que é essas bichinhas aqui para quem não sabe viu, que é um kitzinho que é baratinho em torno de 20 reais, 30 reais e vale a pena porque você vai ter a regulagem exata parte de você consultar aí nas tabelas aí das regulagens de válvulas porque tem aí na internet facinho, mas para quem não sabe nessas motos aqui é 0,8 no escape e 0,8 na admissão viu, todas duas são iguais, na titã 2099 today, ambas tem a mesma regulagem, isso aqui é um motorzinho de uma today para quem não está vendo ó, é uma today, aí nós vamos aqui pessoal começar a fazer o serviço, primeiramente a gente vai colocar a moto no tempo né, vocês sabem como é que é o procedimento, coloca a chavezinha philips só um pouquinho aqui e vai pedalando de levezinho para o pistão poder subir e verifica se as válvulas ficam frouxas, se não ficarem é porque está no tempo falso, vamos aqui, vamos lá, de levezinho, sem muita pressa e lembre de não empurrar muito a chave, viu, pronto, deixa eu ver aqui, tá presa, tempo falso, bora de novo, passou do ponto, deixa eu botar aqui ela em marcha para poder voltar de novo, pronto, tá afogado agora, agora nós vamos dar um zoom, vou primeiro regular de escape depois para o rádio de admissão, vamos lá galera, antes de antemão, deixa eu explicar para vocês aqui, antes de dar o zoom e regular a válvula de escape, explicar para vocês aqui ó, quando vocês colocam a moto no tempo, vocês vão ter que verificar se as duas válvulas estão frouxas, viu, não pode ter uma apertada e outra frouxa para começar a regular, porque se tiver uma que esteja apertada, ela vai forçar lá o comando, o comando vai vir, dá uma resposta aqui no braço silêncio da outra válvula e vai dar regular as falsas, as duas tem que estar ó, deixa eu ver aqui ó, essa daqui ó, deixa eu dar uma folgadazinha aqui, a gente usa um 10, as duas tem que estar folgadas, você deixa uma folga, tá batendo, todas as duas estão batendo, aí aqui galera, a folga ideal dela é 0,8, mas ela tem a tolerância, viu, a tolerância dela é entre 0,5 e 0,12, aí vocês usam a 0,10, viu pessoal, veio aqui ó, 0,10, está vendo aqui ó, 0,10, vocês vão usar ela, para quem não sabe, essas lâminas aqui, são as lâminas que tem para vender aí na internet, são bem baratas, não sei se eu já falei já nesse vídeo aqui ó, mas elas são em torno aí de 15 reais, 20 reais, muito baratas, tem uma lâminas que serve muito, vem várias lâminas, ela vem em escalada de 5,5, vem 0,5, 0,10, 0,15 e assim vai, são muito úteis, viu, aí o que vocês vão fazer, eu vou fazer isso aqui ó, eu já afrouxei aqui já né galera, como vocês podem ver, eu já dei uma afrouxadazinha, aí vocês vão vir aqui pessoal, vocês vão colocar a lâminas, vocês vão afrouxar a porcazinha, vocês vão fazer ela topar aqui ó, estão vendo aqui ó, vamos fazer ela dar uma topadazinha aqui, encostou, no ente que ela encostar aqui, vocês estão vendo ó, ela está passando com liberdade ó, estão vendo ó, está conseguindo mexer, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar para vocês, ó, está vendo aqui ó, está conseguindo passar, aí ela está desse jeitinho aqui, vocês vão vir ó, usar essa chavezinha aqui, para quem não sabe galera, essa chave aqui é uma chave de regular válvula, é bem baratinho também, em torno de 10 a 15 reais, você pode encontrar até mais barato, e adianta muito, mas se você não tiver, você pode usar o alicate para prender só nessa partezinha aqui, estão vendo aqui ó, bota o alicate só nessa partezinha quadrada, também dá certo, o que vocês vão fazer ó, vocês vão colocar a chavezinha 10, segura aqui ó, aí bota a outra em cima, você não trava aqui, não pode soltar, deixar girar viu, se você deixar livre, acaba que na hora que você começar a rodar aqui a chave 10, vai começar a girar, você segura aqui ó, aí começa a apertar a porquinha 10, pronto, já foi a regular já, vocês vão retirar, vocês vão verificar ó, está do jeitinho que é para ser, aí nós vamos aqui agora para, de admissão, é a mesma folga de válvula, viu a admissão dela, as duas tem a regulagem na mesma medida, e para quem não sabe a parte de regulagem pessoal, é só dar uma pesquisada aí no Google, como eu falei para vocês, que dá certo viu, que lá tem a tabela de todas as motos, essa daqui como eu falei ela é 0,8, mas tem a tolerância entre 0,12 e 0,5, eu gosto de deixar no meio, assim no meio termo né, não existe uma lâmina 0,8, aí então eu boto 0,10, que vai ficar ainda na tolerância, vamos lá ó, vocês encostam aqui, espera aí ó, você pega a chavezinha, rapidinho pessoal, vamos lá ó, pega a chavezinha, você vai só até encostar, você não força não, senão vai começar a empurrar a mole, viu, tipo aqui está frouxo ó, encostou, espera aí, encaixa direitinho, que essa chave aqui, essa chave não, esse parafuso de válido está meio ruim, não está encaixando a chave direitinho, espera, pronto, ó, topou, encostou, você vê que a lâmina está mexendo ainda, vocês estão vendo, vocês vão fazer o mesmo procedimento que eu falei para vocês, aqui eu já botei já, você pode usar o lado de boca dela aqui ó, segura em cima e não deixa rodar, você só dá uma girada assim ó, dá aquela girada, e agora é só retirar a lâmina, e as duas estão reguladas, muito simples ó, do jeito que é para ser, vou botar aqui o zoom, que agora é só fazer a montagem e entregar para o cliente, e o cliente vai ficar satisfeito que a moto não vai ter mais barulho de válvula, galera, esse é o vídeo de hoje, agradeço mais que vocês pudessem se inscrever no canal e também deixando seu like, que ajuda muito o canal a crescer, e é isso aí galera, até o próximo vídeo, valeu!